ZOMBI APOCALYPSE É 2.000 É uma só Uma só? 5.000 De 2.000 Bate 10 3.09 3.9 3.9 4.0 Como tem CecíliaRight насunida Quem sabe looking? 5. À 4.0 O quê? A caí 10.000 Acabou onu Galera, primeira partida aí Primeira partida Já peguei o jogo em andamento, galera Mas é a primeira ficha, viu? É a primeira ficha aí Primeira partida aí Quem bate 10, né, João Paulo? É uma série só, né, João Paulo? Uma série só, quem bate 10 João Paulo dando a saída E suicídio O garoto prodígio aí, o Vitor Beleza, galera? Não, 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 não Engasgou a bola do João Paulo aí Ficou pendurada Fazendo um a zero, Vitor Um a zero, Vitor Segunda partida Iniciando a segunda partida aí Um a zero, Vitor Se você gostar, só perca, você gostar no lado, né? Vitor aí levando a saída Vitor levando a saída E suicídio na partida João Paulo atacando aí De qualquer maneira aí Em cima do Vitor Vitor Deixou a bola O Vitor já olhou a bola Deixou a bola no meio Pô de matar Dois a zero o Vitor Beleza galera Dois a zero Lembrando a vocês quem faz dez Vitor leva saída E suicídio Um abraço pra toda a galera do meu canal Galera que tá chegando Na live Já se inscreva no canal E já deixe esse like Valeu galera Vitor aí jogando Jogando na retranca com o João Paulo Esperando a melhor hora pra atacar Deixou mais Era que ele fazia cinco Cheguei quatro Pode quatro 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 Hino 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 Valeu Hino 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 Inter Hino 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 占 Hino Matou bem a bola o Vitor, hein? Ele até ofendeu a bola. Mata a bola, Jean-Paul, aí. Fazendo dois a um pra cá. Mata uma bela bola, Jean-Paul, aí. Fazendo dois a um. É a bola do Jean-Paul, aí. Matou fervendo, hein? Preparando. Preparando a outra. Mata a bola, Jean-Paul, a segunda. Mela bola de Jean-Paul. Tá indo bem na bola. Preparou a última também, hein? Matou, preparou. Matou, preparou. E preparou a última. Davou Jean-Paul na bola. Não conseguiu matar a última bola. Tentou matar soltando, não conseguiu. Deixou a bola pro Jean-Paul, aí. Fazendo dois a dois o placar. Deixando tudo igual, aí. Na série, aí. Dois a dois. Dois a dois é o placar. O Vitor levando saída. E suicídio. Se atirando nas bolas, o João Paulo, aí. Voando nas bolas. Vou mandar vocês que é quatro mil casados na mesa, aí. Dois mil de cada, aí. Daqui a pouco, mostro, dou um zoom pra vocês, aí. A quantia na tabela ali, casado, o dinheiro. Dois mil de cada, casado na mesa, aí. Beleza, galera? O Vitor, aí, levando a saída. E todo o suicídio, aí, de João Paulo, aí. Quem bate dez, já leva o dinheiro. Matam, bela bola, João Paulo, aí. Matando e preparando, aí. Preparou meio ruim. Mas não tá muito ruim, ainda cai, ainda, viu, galera? Dando uma olhada na bola, João Paulo. Essa caçapa tem que trabalhar bem nessa caçapa, senão ela fica pendurada, viu, galera? Mesa mais dura que tem no salão. Matou o Fevena. Matou bem a bola, João Paulo, aí. Tô bem fazendo... Parece que cresceu, que não é a banção. Três a dois. Levando de dois a zero, já virou pra três a dois, viu, galera? Não é brincadeira, não, né? Saída e suicídio ele tá dando pro menino prodejo. Vitor. 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 Eu gosto de você. Eu gosto de você. Eu gosto de você. Eu gosto de você. Essa mesa hoje parece que está mole hoje Essa mesa hoje parece que está mole Uma tabela bola com o Vitor Trabalhando a vocês está 3x2 o placar, 3x2 João Paulo Jogou defendendo a bola, defendeu bem a bola o Vitor Vem o João Paulo Mostrando a vocês aí todos os ângulos, viu galera Deixando todos os ângulos aí para vocês acompanharem a jogada Obrigado 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 Não pode Cabeção não deixou Gravamos para amanhã apostar Obrigado Obrigado Pela defesa de João Paulo Isso aí galera 4 mil casados na mesa 2 mil de cada Quem faz 10 primeiro Vitinho levando saída E suicídio De João Paulo 3 a 2 ao placar Tem um banquinho aí Cinzeiro aí 25 suicídios Vai levar Vai levar Vai levar Vai levar Vai levar Vai levar Você não Fica aí, vamos cantar da câmera. Fica aí, vamos cantar. 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 Lembrando a vocês que tem que fazer dez, já leva uns dois mil pra casa, dois mil de cada casado na tabela, se atirando, matando e preparando de qualquer jeito os zombados. Matou soltando e preparando de bola aí, pra deixar tudo igual o placar, tudo igual o placar, tudo igual o placar, aqui nessa linha todo não, não tem cigarro, cinzeiro? Nenhum aí. Não, meu tripé tá ali dentro, ó, é porque eu tô filmando, eu quero filmar com altura, que é pra dar mais visibilidade, eu gosto de filmar das alturas, eu vou comprar um drone pra filmar do alto. Aquilo ali é bom. É. Uma, quem assiste lá, assiste no meio, ó, na altura. Não tem nenhum banco daquele ali não, daquele ali não. E aí, galera, os outros disputados aí, mataria de todos os lados aí, tanto tá matando o Vitor, como tá matando o João Paulo. Quatro a quatro é o placar. Se matar quinze, galera, já matar quinze, automaticamente já pega, já pega o doze no meio. Vitor, integrante aí, menino prodígio na papaguara, galera. Matou e pegou, né? Passando a frente aí, se matar essa bola aí vai ficar cinco a quatro. Vitor, cinco a quatro. Vitor, cinco a quatro, Vitor. Jogão, viu, galera? Quem faz dez, ó. Quem faz dez, já leva os dois mil, é esse. Dez. Mais esse banco pra mim, hein? Esse banco? Esse banco? Vai ficar em pé nele. Vou ficar em pé nele. Aqui. Vai ficar em pé nele? Vou, é em pé que eu gosto de ficar. É. Aqui mesmo. Deixa comigo. Vou aqui pra ficar em pé. Aqui mesmo. É isso aí, galera. Cinco a quatro é o placar. Cinco a quatro é o placar. Vitor versus João Paulo. Aqui mesmo. Baísipos. Tchau, tchau, tchau. É isso aí. Obrigado. E aí galera, 5x4, o Vitor aí, o Vitor levando saída e as brancas, viu galera, saída e as brancas, o Vitor tá levando o João Paulo, beleza? Lembrando a vocês que aqui quem faz 10, 4 mil reais, 2 mil casados na mesa, beleza galera? Galera, tá chegando na live aí, curta essa live aí, compartilha aí, se inscreva no canal, valeu galera? Um abraço pra toda a galera do meu canal aí, galera de todo o Brasil, valeu galera? Dela bola de João Paulo aí. Batida importante pro João Paulo, essa aqui, deixa tudo igual, viu galera? Essa é uma batida boa e melhor ainda pro Vitor, né? Que faz 6 a 4. João Paulo, deixa tudo igual. 5 a 4 pro Vitor. É bom não, velho? Eu sei. Mas você vai no Vitor. O que vai no Vitor. O que vai no Vitor? O que vai no Vitor? Conseguiu defender bem o João Paulo. Aí tenta outra defesa por trás da tabela ouvida. Segue o João Paulo aí tentando deixar tudo igual. Mais uma vez por trás. Achei que ele ia fazer uma jogada e fez isso. Deu um giro na bola. Deixou a bola aberta. O João Paulo deu uma olhada. E já vai, viu, galera? Erra a bola. O João Paulo defende mais uma vez. Galera, tudo protegido aí, galera. Tudo protegido com suas máscaras aí. Tomando seus devidos cuidados aí. Corte do baianinho, a francesa do baianinho. Tentou fazer ela, mas pegou nos picos. Deixou a bola no meio, né, galera? Ah, tá a bola ouvida fazendo seis a quatro pra cá. Olha a bola é bem, tá a bola. É... Não há particul agentos. Nos pôs mudando. Então, se eu fosse um professor... manrasa a boca! Obrigado. Não conseguiu matar a bola, Jantor. Conseguiu defender a bola. Galera, pra cá, geral, 6x4 pro Victor. Lembrando a vocês que é quem faz 10. Faz 10. Já põe a mão no dinheiro, beleza, galera? Galera, tá chegando a minha live aí. Compartilha a live. Se inscreva no canal e deixe seu like. Beleza, galera? Vou te falar a verdade. A gente entra de onda de futebol. Ninguém fuma nada, não. Fumo comendo. Fumo não, hein? Esse cigarro tá apagado. Fumo comendo. Era jogo. Fumo comendo. Fumo comendo. Pode ir. Não tem nada que conseguir. É só pra que a gente tenha. Tem nada que których vai receber. Tem nada que ser que se envolve. Obrigado. Ah, tomei a bola de João Paulo ali, correndo atrás, da vitória aí, do empate, né, galera? Tá 6x4 pro Vitor. Vitor já vai ferrendo, né, galera? Fiz uma preparação ali e deu a entender que ele ia ferrendo. Resolveu defender, viu, galera? Não. 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 Esperando o melhor momento Paraí matando Bela bola de João Paulo E 6 a 5 Totalizando o placar Chegando próximo E... 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 E...